Salve, salve, rapaziada, tudo certo com vocês? Seguinte, o assunto agora é o comando técnico do Atlético. Tanto o Paulo Turra, quanto a informação que saiu um pouco mais cedo, informação da TNT Sports da Argentina, falando que o Atlético fez uma consulta pelo técnico do Racing, o técnico Fernando Gago, o técnico que na temporada passada lutou pelo título argentino, vem oscilando bastante na atual temporada, mas um técnico que desde o começo do seu trabalho como treinador, se eu não me engano, no Aldo Civi, um time mais humilde do futebol argentino, ele se destaca por um modelo de jogo muito propositivo, onde tem a bola, muita movimentação, e ano passado, repito, conseguiu fazer uma campanha belíssima com o Racing, onde o Racing até o último momento lutou pelo título argentino contra o Boca Juniors, acabou perdendo, enfim, num pênalti ali também um pouco complicado. E eu quero debater isso, será que é o momento para o Atlético mudar de técnico? Será que o Paulo Turra vem jogando de uma maneira que a gente precisa repensar o comando técnico? Porque, assim, o que eu quero falar, e eu quero começar falando sobre o Turra, é o seguinte, o trabalho é bom. O trabalho é inquestionavelmente bom. O trabalho tem incoerências? Tem. O trabalho tem algumas questões que a gente não consegue entender? Tem. Não dá para entender por que o Paulo Turra mudou tão bruscamente a estratégia do Campeonato Paranaense, onde ele é campeão invicto? Não dá. Mas, gente, é um trabalho. Campeão invicto do Campeonato Paranaense é um trabalho. Líder do seu grupo da Libertadores, o grupo da morte da Libertadores. Por exemplo, pegando uma comparação ao Fernando Gago, o Fernando Gago vem sofrendo num grupo muito mais acessível que o do Atlético. O Turra, ele vem sobrevivendo a um grupo muito pesado. É um grupo que tem Libertar, um grupo que tem Atlético Mineiro, então mérito gigante, está vivo na Copa do Brasil e está na parte de cima do Campeonato Brasileiro. E é o que eu fico me questionando, e eu já perguntei isso para vocês em alguns outros momentos. Será que se fosse outro treinador com outro modelo de jogo, um modelo de jogo que agradasse mais o torcedor, ele conseguiria entregar os resultados que hoje o Paulo Turra consegue entregar? E que essa comissão consegue entregar? É uma comissão que tem defeitos, bicho. Eu não estou negando isso. A maneira de jogar do Atlético é uma maneira feia, a maneira de jogar do Atlético é uma maneira que agrada, acho que é ninguém. Mas é um Atlético que também a gente precisa confessar que vem crescendo na temporada, essa sequência de três vitórias. É uma sequência muito expressiva para o Paulo Turra. E repito, bicho, é um treinador, que tem ali a influência do Filipão e tudo mais, mas é um treinador para o seu primeiro grande trabalho, ele vem dando uma resposta muito positiva. E se a gente fizer uma comparação ali em resultado e desempenho, óbvio que os dois não precisam ser antagônicos. Mas se você botar assim numa balança, eu acho que o Atlético, ele entrega o mais importante, que é resultado. Se o desempenho poder chegar junto, se o desempenho poder caminhar junto, maravilhoso. Mas o Turra faz um Atlético competitivo na maioria das vezes. Óbvio, tiveram jogos que a gente não competiu, tiveram jogos que a gente foi dominado, tiveram jogos que a gente teve muita dificuldade. Jogos ali que, pô, parecia que o Atlético, ele não ia começar a jogar nunca. CRB, os dois jogos, Fluminense, Atlético Mineiro. Até mesmo os jogos que a gente ganhou, a gente teve momentos muito ruins contra o Inter, contra o Flamengo, contra o próprio Libertar. Mas, assim, a competitividade internamente precisa entender de onde vem. Se é do trabalho do Turra ou se é de um movimento dos jogadores. Se internamente diagnosticarem que essa competitividade tem muito mais a ver com o elenco do que com o trabalho do Turra, aí beleza, aí é outra história. Mas o que dá pra diagnosticar do trabalho do Turra é que é um trabalho que mesmo com altos e baixos, mesmo com muitos loopings, assim, né, de, pô, jogar mal o primeiro tempo, vai e recupera o segundo tempo. Jogar mal o primeiro tempo, vai e recupera o segundo tempo. Parece que a gente tá girando em círculos. É um trabalho que eu acho que merece elogios, sabe? E antes que o pessoal me pergunte, ah, mas internamente, gostam ou não gostam do Turra? Cara, internamente não gostam da maneira como o Atlético se comporta em momentos que ele deveria propor mais o jogo. Mas, em relação ao profissional Paulo Turra, até onde eu sei, cara, é um cara querido. É um cara do bem. É um cara, pô, que ele consegue ser carinhoso ali com os jogadores. Então, assim, não sei se é um momento de troca, sabe? Não sei o que uma troca, ela poderia gerar ao momento do Atlético. E, óbvio, pode ser uma sondagem, uma pergunta ali em relação às condições do Fernando Gago em outro momento. Pode ser enquanto o Atlético perdia, pode ser enquanto o Atlético oscilava, porque a gente sabe que o Paulo Turra, ele não tem aceitação total por parte do comando diretivo do Atlético, sabe? A gente sabe que o Paulo Turra, existem alguns profissionais ali no clube, profissionais até de alto escalão, que preferiam outro nome no comando técnico. Então, eu acredito que a gente vai seguir com o Turra, mano. Pelo menos, até agora, eu acredito que a gente vai seguir com o Turra. Alinhado a isso, tem a minha visão em relação à sondagem do Fernando Gago, que, pra mim, seria o técnico do Atlético no começo da temporada. Mas aí, até pela maneira dos times do Fernando Gago jogar, eu acho que precisava de uma pré-temporada, eu acho que precisava de mais tempo, eu acho que precisava que tudo fosse um pouquinho melhor planejado pra que a gente não tivesse uma surpresa. Ah, não, chegou um técnico novo, vai botar o estilo de jogo dele e é isso. Não, eu acho que o Fernando Gago é um excelente treinador. É um treinador que vem seguindo muito uma escola argentina que quer ter um pouco mais a bola, fazer o jogo girar um pouco mais, atacar muito na velocidade dos pontas, ser um jogo mais vertical. E saber que o Atlético, alguém no Atlético, não sei quem, mas alguém no Atlético cogita a contratação do Fernando Gago, me faz pensar, cara, alguém no Atlético, de alguma maneira, tá incomodado com a maneira que o Atlético joga. Alguém no Atlético tá incomodado da maneira que o Atlético se comporta, sabe? E eu acho que talvez isso seja um grande ponto de evolução até em relação ao próprio tour. Como assim? Se tem alguém incomodado com a maneira que o Atlético se comporta, essa pessoa pode chegar ao tour e falar, gente, se a gente se comportar de uma forma mais equilibrada, eu não acho que o Atlético tenha que ter 60%, 70%, 80% de posse de bola, mas de uma forma mais equilibrada, eu acho que a gente pode se posicionar de uma maneira melhor, acho que a gente pode atender um pouco a cultura do clube de ser um jogo ofensivo de forma melhor. Fernando Gago, ele conseguiu alinhar uma boa maneira de competir um jogo vistoso com um time que brigou por título. Então, assim, também não é um técnico 100% idealista, porque eu acho que quando você opta por essas peças no mercado, você está optando por um caminho que é o seguinte, que a gente consiga alinhar competitividade com capacidade de fazer um jogo bonito, por exemplo, para não repetir um Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz, quando ele passou pelo Atlético, ele tinha até as boas ideias dele, os bons conceitos dele, mas ele não conseguia ter o nível competitivo. O Fernando Gago já é diferente. O Fernando Gago brigou por título argentino no início de carreira, fez um Racing ser extremamente competitivo e depois perdeu muitas peças. E ainda existem problemas, por exemplo, do Juan Rojas lá, que é um jogador que, cara, está prestes a sair, está toda aquela confusão. Então, o clima no Racing, até pela instabilidade econômica que os clubes argentinos têm hoje, é muito grande. Então, assim, eu acho que é o momento de se prestigiar o Turra, eu vou ser bem sincero com vocês. Mas se você me perguntar, pensando num trabalho a longo prazo, pensando num trabalho de dois, três anos, quem você preferia ver no comando do Atlético? Fernando Gago ou Paulo Turra? Eu iria de Fernando Gago. O Turra, ele tem vários méritos, o Turra faz um bom trabalho, mas eu não sei se o Turra ele é um cara para, assim, tocar um projeto Atlético Paranense que é um projeto muito valioso, que é um projeto que a gente sabe que tem planos extremamente ambiciosos. Mas, assim, o momento, eu acho que o Turra ele não faz por antes ser demitido, eu só quero deixar isso claro. Óbvio, teve aquele momento de instabilidade e o trabalho do Turra, se você para para pensar, é um trabalho que ele está muito numa linha tênue, que é, entrega o resultado e não entrega o desempenho. A partir do momento que eu não tenho resultado, não sobra nada. Então, assim, falta sustentação, esse trabalho do Turra. Por isso que, quando você não tem resultado, o questionamento ele começa a ser muito mais duro. O questionamento ele começa a ser muito mais forte. Enfim, tamo junto, é nóis, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.